Oi gente, eu estou aqui mais uma vez, tudo bom? Pra falar, responder mais uma perguntinha da Daiane, primeiro eu quero agradecer a todos que estão aqui, que se inscreveram no canal, que estão gostando dos vídeos, que estão pedindo vídeos pra mim também. Só que eu quero uma coisa pra falar pra vocês. A Daiane dos Santos já é a segunda, segundo vídeo que ela pede pra eu fazer. Então eu tô fazendo só os vídeos que ela tá pedindo, porque vocês não estão pedindo vídeo. Então pede aí, coloca nos comentários o que vocês querem ouvir eu falando. É importante pra que eu faça vídeos pra que agrade vocês. E o que a Daiane me perguntou é sobre como que aconteceu a minha vida na música. No meu Instagram, algumas pessoas acompanham que eu vivo cantando, karaokê, eu amo. E eu canto na missa desde os 16 anos de idade. É uma coisa que eu sempre tive em mim, que eu sempre quis cantar, mas eu nunca pensei que eu pudesse ter voz pra cantar. Até hoje eu acho que não tenho, mas eu canto, porque todo mundo fala que é bonitinho. Então algumas pessoas pediram também pra que eu cantasse, que queriam ver vídeos meus cantando. Então se vocês gostarem desse vídeo, também coloquem lá nos comentários, peçam outros vídeos também, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Aí voltando, eu cantei na missa quando eu tinha 16 anos, e daí eu sempre tive uma questão com o canto. Então eu sou pra frente com tudo, eu brinco e tal, mas pra cantar eu sou meio travada, então eu não solto muito a minha voz. Mas eu sou mineira, como vocês sabem, então eu gosto muito de músicas raiz, música antiga. Então Chitãozinho Chororó, Bruna e Marrone, Zé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo, que minha mãe tem todos os CDs, toda a coleção, quando era Leandro e Leonardo. Aí depois ficou só Leonardo e ela continuou amando. Então isso tá no meu sangue. Então eu amo música sertaneja. Hoje em dia eu gosto muito de ouvir Marília Mendonça, uma dupla que eu sou apaixonada, que por gentileza, se vocês estiverem assistindo ao meu vídeo, me chamem para um show, me chamem de repente para ficar nos bastidores, que é de Paulo e Paulino, que eu amo de paixão eles, que vocês vão depois ouvir uma musiquinha deles e vão lembrar de mim, porque eu amo todas as músicas. E eles fizeram uma música com Marília Mendonça, que é sensacional, que fala sobre uma pessoa que já não tá mais aqui, enfim. É muito linda, chama Estrelinha, se eu não me engano. Eu não sei tocar ela, não sei cantar, mas quem sabe futuramente eu vou pegando aí as cifras, e aí eu canto e toco elas pra vocês. Então, eu canto desde os 16 anos, a música veio através da igreja pra mim, então eu comecei a cantar na igreja com 16 anos, com os amigos, que até hoje são meus amigos, que eu vou trazer eles aqui no canal, eu vou cantar com eles, e vocês vão amar, porque eles são pessoas maravilhosas, pessoas do bem. Eu amo cantar pra Deus, muito, 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 eu acho que é uma das coisas que eu mais amo cantar, é cantar pra Deus. Eu amo também cantar música sertaneja, como eu já falei, música popular eu canto também, mas como eu sertanejo eu toco violão, então pra mim fica muito mais fácil acompanhar no violão com a música sertaneja. Eu acho que os acordes são mais fáceis, eu não sei muito tocar violão, né? Eu sei, tipo, o que eu aprendi quando eu tinha 16 anos, que eu fiz um mês de aula de violão, e depois eu fui pegando um pouquinho. Acho que é isso que ela perguntou, quais eram as músicas, quais eram as músicas que eu gostava. Eu gosto de muita música, eu sou muito eclética com relação à música. Pra ouvir eu gosto de músicas internacionais, músicas antigas, Nazaré, Brian Adams, Roxette, Tracy Chapman, meu Deus, eu amo Tracy Chapman, Shania, Alan Jackson, eu tô tendo uma cola aqui, viu, gente? A gente tem que fazer um vídeo com a minha irmã, porque a minha irmã sabe mais coisas do que eu, o que mais? Muitas coisas, eu amo muita coisa, e música sertaneja é porque é brasileira, eu consigo cantar mais fácil, porque eu não sei falar inglês ainda, então quando eu vou cantar inglês eu dou aquele embromation, sabe? Mas amo Perjan, ó, não tinha lembrado dessa. O que mais, gente? Ouviu minha barriga? A pessoa tá gravando desde cedo, não comeu nada, faz o quê? E aí, aproveitando que eu falei de música sertaneja, eu vou cantar uma música pra vocês. Fica aí, não saia daí, que eu vou tentar, tá? Porque eu não tô muito boa da voz, não. Eu vou cantar uma música de Titãs e Chororó, que eu me zoo, e aí eu dou o quê? Liberdade pras pessoas me zoarem também, que eu só sei tocar essa música. Mentira, gente, eu sei tocar outras. Mas é que essa é a que eu sei tocar inteira, e que eu amo o timbre, então pra mim fica muito mais fácil de cantar e tocar. Então, pra aqueles que nunca ouviram, Titãs e Chororó, páginas de amigos. Vai! Ela ligou, terminando, tudo entre eu e ela, Disse que encontrou outra pessoa. Ela jogou os meus sonhos, todos pela janela, E me pediu pra entender, encarar numa boa. Como se meu coração fosse feito de aço, Pedir pra esquecer os beijos e abraços, E pra machucar, ainda brincou comigo. Disse em poucas palavras, por favor, entenda, O seu nome vai ficar na minha agenda, Na página de amigos. Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Então eu vou cantar o refrão agora. Não, ela não. A pessoa tá me amando, tá ouvindo, tá me amando. Vem aqui, vem aqui pra mostrar pra todo mundo que você tá ouvindo. Ela não quer mais me ouvir, gente. Ela disse que já está bom. Então a gente vai ficando por aqui. Já está ótimo. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostarem, por gentileza, comentem também. Mentira, não comentei não que eu vou ficar muito triste, Muito chuteada, muito reseda. Brincadeira. Comentem também se vocês querem me ouvir cantando e tocando. Comentem que a gente fará mais vídeos com este tema. Música ao vivo pra você medir. Então se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, deixem seus comentários. Um beijo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho